Senhoras de abertura Senhoras de abertura Uma grande ventania O abertura Está vindo para o sul Mais de 50 por hora de vento Esse é um vento muito forte Está chegando É inacreditável É inacreditável A velocidade do vento Como pode isso É inacreditável Meu Deus Acordei agora, 6 horas da manhã 8 de setembro em Caiaém Olha o telhado lá em cima Segura aqui Segura aqui então Olha só o telhado Está indo embora Olha lá no banheiro Para você ver Olha lá Olha lá no banheiro Para você ver lá O seu quarto não É o outro quarto Retornou Mais resto de coisas voadas Olha só Olha só